Nesse vídeo eu vou te mostrar os top 3 sites para você ganhar dinheiro com seu Instagram. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vim mostrar os top 3 sites para você ganhar dinheiro com seu Instagram. Existem várias formas para você ganhar dinheiro com o Instagram e uma delas é quando você ganha dinheiro seguindo perfis, curtindo fotos e também comentando. E hoje eu vim trazer aqui os top sites que melhor estão pagando para você ganhar dinheiro com seu Instagram. Se você não conhece essa forma ainda de ganhar dinheiro com o Instagram, fica até o final do vídeo que eu vou explicar a vocês, tá? Então vamos lá para a tela do computador, eu vou mostrar a vocês agora os top 3 sites para ganhar dinheiro com o Instagram. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque eu estou sempre trazendo aí sites e aplicativos para você ganhar dinheiro na internet. Em terceiro lugar, pessoal, está o Cazon. O Cazon é um site aí para você ganhar dinheiro curtindo, seguindo e comentando. Veja aqui que você ganha pontuações. Nesse site você ganha pontuações e você transforma essa pontuação em dinheiro para você sacar para sua conta bancária. Então aqui, eu vou atualizar a página aqui, olha. Veja aqui que eu estou com 108 pontos. Para mim poder transferir esses pontos aqui para o real, eu venho cá em saldo. E aqui em saldo, assim que eu atingir 500 pontos, eu posso transferir ele já para o real, fazer a conversão e poder efetuar o saque. Bom, cada ação de curtir e seguir aqui, você vai ganhar 0,07 centavos, que dá menos de 1 centavo. Mas o site sempre pagou esse valor. Desde quando ele foi lançado, ele sempre paga o mesmo valor de 0,007, tá? Então, se você quer utilizar esse site, o link está aqui abaixo na descrição. Nesse site aqui você vai poder ganhar dinheiro curtindo, seguindo, comentando. E você também pode ganhar com o link de indicação. Então, se você vir aqui no link de indicação, você também pode ganhar. Não dá muito, viu? A indicação aqui realmente não compensa muito, mas vai ajudar você e vai agregar no valor, tá? Então, você pode copiar o seu link de afiliado e divulgar ele nas suas redes sociais. Esse site aqui, ele não tem um robô já nativo para você fazer as ações automáticas, viu? Aqui tem aqui, ó, Instagram, aqui ó, extensão para computador. Tem uma extensão aqui nesse site que funciona aqui para o computador, mas muita gente reclama que ela não funciona muito bem, viu? Tem uma forma que eu ensino você a utilizar o Cason automático, tanto no computador, quanto também no celular, que eu vou deixar no card aqui acima. Finalizando esse vídeo, você assiste lá. É uma forma que eu mesmo criei para poder facilitar para vocês utilizarem o site, viu, de uma forma automática. Em segundo lugar está o Dizu. O Dizu também é o mesmo sistema do Cason. Você ganha dinheiro curtindo, seguindo e comentando. Já o Dizu, ele tem sim um sistema aqui de automação. Também tem um sistema de indicação. Não é muito bom, o sistema de indicação deles não é muito bom, não. Você ganha aqui uma porcentagem dos quatro primeiros saques que o seu afiliado fizer. Então, quando a pessoa cadastrar que o seu link de afiliado, os primeiros quatro saques dela, você vai ganhar uma porcentagem. Eu não lembro muito bem aqui também, o site ele vive tirando também, colocando essa função de indicação, tá? Essa porcentagem. Mas, aqui vale a pena você utilizar também. Você tem aqui um serviço de automação nesse site. Clicando aqui em Downloads, ele já vai vir para a página aqui de download de bots para poder você aí seguir automaticamente. Para você não ter que ficar clicando, tá? Então, o primeiro dele aqui, ó, desenvolvido em parceria com a Dizu, que é esse social robot Z aqui. Com este robô você consegue gratuitamente seguidores para seu Instagram. Bem legal, né? Então, se você está precisando de seguidores, basta você fazer o download que utilizar. Bot Dizu para Android. Então, muita gente não tem computador e quer utilizar um sistema automático no Android. Aqui tem também aqui do MG Project, tá? Que em parceria com a Dizu. Bot desenvolvido pela MG Project e aprovado pela Dizu. Possui um custo mensal de R$25,00. Então, você tem que ver se vale a pena. Então, suponhamos que você ganha R$500,00 mensais. Se você pagar R$25,00 compensa demais para você fazer isso tudo automático, né? Compensa bastante. E muita gente aí está falando a respeito de faltar ações. Fica até o final do vídeo que eu vou falar para vocês o que acontece, por que está faltando ações e o que você pode fazer para melhorar isso, tá? Bot Dizu para computador. Então, esse daqui é o mesmo sistema para o Android, só que é para quem quer usar no computador, né? E você pode, sim, mexer no computador o tanto que você quiser enquanto o bot trabalha aqui, tá? Bot Dizu para Android. Também tem essa outra versão aqui. E extensão para Firefox, né? Quem quer utilizar uma extensão no navegador. Então, esse daqui são as facilidades aqui que o site Dizu tem trazido aqui para a gente também. O link para você cadastrar está abaixo na descrição. E o primeiro site aqui, o mais top de todos, é o Ganhar no Insta. Ganhar no Insta também. Você ganha dinheiro curtindo, seguindo e comentando, tá? Geralmente não tem ações de comentar, mas tem muitas ações de seguir e curtir. O Ganhar no Insta também tem um sistema de robô automático. E também tem um sistema de indicação. O sistema de indicação do Ganhar no Insta, ele te paga 5% de cada saque que o seu afiliado fizer. Então, quando você compartilha o seu link de afiliado, a pessoa cadastrou com o seu link, cada saque que ela fizer, isso para o resto da vida, você vai ganhar 5% de cada um. O sistema de indicação deles é o melhor de todos aqui, na minha opinião. E o sistema de automação, aqui do lado esquerdo, olha aqui, ó. Extensão Instagram. Então, você tem aqui uma extensão para você utilizar no Google Chrome. Se eu não me engano, tem para Firefox também. Mas, você pode utilizar essa extensão para ele curtir e seguir automático, viu? Só que ele não troca os perfis automáticos para você. Você vai ter que fazer isso manualmente. E tem automação aqui, GNI. Essa automação aqui, GNI, é uma automação já própria do site Ganhar no Insta. Então, olha aqui, tem até um tutorial aqui que eu gravei para o site. Então, tem um tutorial explicando certinho como funciona esse robô. Na minha opinião, esse daqui é a melhor opção, tá? Esse robô aqui é a melhor opção, que ele é original do site. Ele é desenvolvido pelos próprios donos do site. E vale muito a pena você utilizar ele. Também tem outro sistema de automação, que é esse daqui, ó. Automação SC Robot. Que é uma parceria que o Ganhar no Insta fez com o SC Robot. Também, você que se você gosta desse robô, você pode utilizar ele, tá? Basta você gerar um token aqui, clicar no token, tem tutorial já no canal aqui, ensinando você a trabalhar com esse robô, tá? Eu vou deixar no card aqui acima, todos os vídeos ensinando você a usar o Cazon automático, o tutorial desses robôs, do Ganhar no Insta e também os vídeos sobre o Dizu. Vou deixar tudo no card aqui, finalizando esse vídeo, você pode clicar lá e já assistir todos os vídeos. Assiste que vai valer muito a pena e também, caso você esteja sofrendo com bloqueio no Instagram, basta você ir aqui no link que tá na descrição. Tá escrito série bloqueio no Instagram, clique no link que você vai conseguir aí evitar o bloqueio do Instagram. E se caso você já estiver bloqueado, você vai conseguir desbloquear o seu Instagram. Lá eu ensino tudo o que você precisa saber sobre bloqueio no Instagram, viu? Pessoal, e muita gente tem reclamado que tá faltando tarefas. Falta tarefas, às vezes não dá pra fazer muito dinheiro por dia, o que acontece? Devido aos sistemas de automação, serem muito precisos, muita gente utilizando o sistema de automação, automaticamente tá gerando, assim, muitas pessoas estão fazendo muitas tarefas e acaba faltando mesmo, tá? Antigamente fazia tudo manual, então manual era bem mais lento, com robô é bem mais rápido, né? Então esse é um dos motivos. E às vezes pode faltar também a ação, como às vezes também pode sobrar, isso flutua, isso vai depender muito de quem compra os seguidores, viu? Então isso aí flutua mesmo, tá? Bom, pessoal, coloca aqui nos comentários qual o site que você mais gosta pra poder ganhar dinheiro com o Instagram. Porque também tem mais um site que chama o Siga Social. Siga Social também, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Siga Social também é outro site muito bom, tá? Mas hoje aqui eu só falei desses três aqui, tá? Mas o link deles estão todos aqui abaixo na descrição. Basta você clicar no link que você vai pra uma página e lá tem todos os sites, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Deixa a sua opinião aqui no comentário, o que você acha de cada site desse, qual você usa. Coloque aqui pra mim que eu quero saber qual site você usa pra mim saber melhor como eu vou fazer os vídeos aqui pra frente. Beleza, pessoal? E entra aí pra lista VIP do Telegram, o link tá aqui abaixo na descrição. Um abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!